A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, meus amigos, nós estamos falando direto da casa de número 1386, na Avenida Vereador Francisco das Chagas Farias, aqui no centro de nossa cidade. A notícia que iremos divulgar para os senhores é uma notícia maravilhosa, uma notícia muito boa. Os senhores lembram da história da senhora de 53 anos que precisava urgentemente fazer uma cirurgia cirurgia simples, cirurgia de perim, é um procedimento eletivo. Porém, ela estava na fila do SUS e a falta dessa intervenção cirúrgica vinha lhe prejudicando muito, vinha tirando o seu sossego, a sua qualidade de vida. Estou aqui na casa da Zesa, a dona Maria José, a Zesa, para os íntimos. Dona Maria José, como é que foi a cirurgia? Foi tudo bem? Está com quantos dias hoje do pós-operatório? Foi segunda-feira. Segunda-feira, né? Foi segunda-feira. Então, hoje quinta, nós estamos com quatro dias. Como é que está o pós-operatório? Ainda sentindo muitas dores? Sentindo muitas dores, né? Porque dói muito, né? Eu tenho muito dolorido, né? Que foi muito avançado, que a doutora Figena falou, que foi duas, né? Foram duas? Foram duas. Foi uma para levantar, né? E a outra, porque foi a outra, né? A perinha e a outra, né? Uma para levantar e a perinha. Aí foi duas. Aí, graças a Deus, eu fiz, né? Correu tudo bem, graças a Deus. E hoje eu também estou sexta-feira, graças a Deus, que eu fiz, né? Agora é só recuperação, né? Só recuperação. Só recuperação. Isso que eu espero que fique boa logo. Há quanto tempo a senhora tinha esse problema, que a senhora convivia com... Ah, faz tempo. Porque eu fiz uma em abril do ano passado. Poucos dias que eu fiz, aí já apareceu outro problema. Então, eu fui para a doutora Eva, ela disse o que tinha que fazer. Aí, daí, para ela, eu mandou ir para o Sobral, marcar lá. Aí, eu fui para o doutor Ayrton, no Sobral. Só que fui consulta, fiz exame, tudo lá. Aí, botei na fila de espera, onde ia ficar de janeiro. Aí, pronto. Aí, fui esperando, né? Esperando de janeiro para cá, esperando. Esperando de janeiro para cá. Quando foi... Acho que foi março, antes da pandemia, tá? Para começar a pandemia, eu procurei o doutor Gleice, né? Para ver o que é que ele fazia. Diz que ia ver o que é que fazia. Eu procurasse ele com 15 dias. Eu procurei e não vi mais ele. Aí, não vi mais ele. Aí, pô, eu fiquei esperando. Fiquei esperando. Aí, quando foi agora, eu resolvi. Eu falei para a Conceição que se eu tivesse dinheiro, eu ia pagar. Aí, foi onde que ela disse. Procurar o Elop, porque a gente via um rapaz da rádio ajudando tanta gente, né? Verdade. Ajudando tanta gente que eu via na rádio. Então, procura a ajuda do povo, né? Felizmente, ele se sentiu também impossibilitado de fazer campanhas por conta da pandemia. Pois é. Porque tira o povo de casa, aí o povo entrega aquele dinheirinho, aquele dinheirinho pode estar contaminado. Pois é. Aí, eu resolvi. Aí, procurou o Elop, né? Como eu procurou você, né? Assim, porque através de vocês foi o que eu consegui. Sério, foi a minha família que me ajudou, né? Meu sobrinho do Rio de Janeiro, minhas irmãs daqui mesmo. A maioria foi elas que me ajudaram. Mas se não fosse através do que fizeram por mim, elas não tinham ajudado. Porque... A reportagem foi o que despertou neles? Foi. Essa sensibilidade. Foi. Porque no Rio, meus parentes, tudo viram, né? Aham, viram a reportagem da sua situação. Aham, tudo viram. Minha irmã, assim que ela ouviu, ela ligou pra mim, que mora lá. Então, através da reportagem que eu consegui. Porque se não fosse... Foi uma cirurgia de perine, doutora Maria José. Foi. O que é que a senhora sentia antes dessa cirurgia? Ai, eu... O que é que estava prejudicando na sua... Ai, eu não sei nem explicar. Porque na hora que foi pra fazer, a doutora Efigênia tirou a foto, né? E disse assim, olha, aqui do jeito que você tá, a coisa era tão feia que eu não tinha coragem de ver. Aí, quando ela fez, aí ela disse, pronto, agora você tá boa. Acabou o seu sofrimento. Aí a enfermeira disse, já vi Maria, dona Maria. Eu não sei como é que você conseguiu me danar. Ela disse. Foi. Ela disse. O meu disse, será alguma coisa pra senhora em relação ao que poderia causar se a senhora não fizesse a cirurgia? O que é que poderia causar na sua vida? Não, não falei que eu podia causar, não. Mas o problema é que tava me incomodando, né? Eu tava sofrendo. Aí a moça falou, a enfermeira falou, olha, dona Maria José. A senhora tinha dores também, dona Maria? Tinha. Sentia muitas dores? Sentia muitas dores. No meus quartos, no pé da minha barriga, né? Aí ela disse, olha, eu comparei com o papo de galinha. Quando a gente tira o papo da galinha, que fica aquela coisa pra lá de fora. Meu Deus do céu. Foi. Ela disse, eu não sei como a senhora conseguia andar. Eu disse assim, tinha dia que eu não podia andar mesmo, não. Tinha dia que eu não podia nem caminhar. Mas agora foi resolvido. Mas agora foi. É só recuperação. Graças a Deus, agora eu tô afim. Graças a Deus. Essa agonia acabou, essa agosto. A agonia acabou, essa agosto que eu passei, que eu passei. Porque eu tava na fila de espera do SUS, não sabia quanto, nem previsão. Nem previsão. Nem de janeiro, né? Nem de janeiro, porque eu nem sabe. E aí, sem condição financeira de fazer num particular. É. Que é uma cirurgia no valor de três mil reais. Três mil. Três mil reais. Aí a senhora, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Pô, e aí eu procurava. A senhora tava assim, sem um horizonte. É, sem um horizonte. Aí até meus sobrinhos falaram, olha, a tia Zezer, né? Quem me chama de tia Zezer? Tinha se procurado antes, já tava, era boa. Mas eu não passava nem por a minha cabeça, não era isso. Caralho. E cada um tem seus problemas, né? Justamente. Todo mundo tem suas dificuldades. Todo jeito que tá a doença, que tá no mundo. E nessa época, agora, é que todo mundo tá passando por situação difícil. Pois sim. Aí, esse meu menino aqui, procurou assistente social semana passada, que mandava procurar lá. Aí ela queria que eu fosse ainda, ontem, lá, pro Sobral, pra uma avaliação, pro médico ver. Ai, meu Deus do céu. Pra ver se fazia agora ou demorar. Eu digo, quando for dia, 19, que é pra fazer, eu já, pra mim ir lá, eu já tô, é boa. A dor em casa. Pois é, por isso que as pessoas padecem com as doenças, né? As pessoas que não têm condição, acabam padecendo. Não têm condição, né? Porque fica nessa burocracia toda, nessa espera. Nessa espera. Quanto mais tempo, você não tá guardando nem dinheiro, quanto mais doença. Tão guardando nem nada. Pois é. Que você tá vendo, né? E a Conceição, onde é que entra nessa história? A Conceição que... É, a Conceição entrou assim, né? Porque eu falei, lá na casa dela, né? A Conceição é que tava, por dia, nos aperreando. É, que a Conceição, a Conceição, ela é minha amiga, né? E ela é casada com um sobrinho meu, lá do sertão. Aí, eu falei pra ela, né? Eu disse assim, se eu tivesse dinheiro, pra ela saber do meu sofrimento. Se ela sabia que eu contava pra ela, né? Se eu tivesse dinheiro, eu ia pagar. Pra nós ir, pra fazer. Aí, ela disse, pô, vamos procurar o El Loco, pra pedir um menino pra fazer a campanha. Aí, eu fui o Enche, que eu fui mais real, lá na casa do El Loco. Aí, como ele não teve condições de fazer a campanha, nós tivemos que fazer a reportagem no blog, você divulgar a conta. Oi, a conta do meu menino. Seu menino. E agradeço aqui, dona Maria José, as pessoas que proporcionaram que essa cirurgia acontecesse, fosse realizada. Agradeço a todo mundo que me ajudou, né? Principalmente as pessoas da sua família, né? Principalmente minha família, meu sobrinho do Rio de Janeiro, que me deram a metade. Minhas irmãs aqui, que no sertão me deram, minha sobrinha aqui. E as pessoas que nem me conheciam, não me conhecem, aliás. É, nem me conhecem. Chegou um rapaz na pizzaria, ele me deixou cem reais aqui. Que maravilha. E um rapaz lá do Abino Martins, veio me deixar. Eu não sei nem quem é o rapaz. Outra moça que estudava marre, ele veio me deixar. Outra lá da Boa Vista também veio, botou na conta. E eu não sei nem quem é. Que maravilha, dona Maria. Pois é. Eu agradeço tudo de bom pra vocês. Que se não fosse a repostar de vocês, eu não tinha conseguido, não. Nada, é o nosso trabalho. Isso é que nos gratifica. Pois é, eu não tinha conseguido, porque outro dia meu menino botou. Aí nos fez pedindo. Mas não tem muita repercussão, né? Mas graças a Deus que deu certo. A comunicação, ela também tem esse papel social. Pois é, graças a Deus. Deu certo e hoje eu estou em casa, graças a Deus. Muitas pessoas estão passando por essa situação. Muitos e muitos, muitos e muitos, né? E esperam pelo público. É, pelo público. E o público não resolve nada, essa demora toda. Nem que não tivesse demora, eu não resolvia. Pois é. Uma coisa simples, né? Para o município é simples. É, sim. Para a senhora que está sentindo, para uma família de classe média ou baixa, é claro que é complicado. Aí a doutora Efigênia, na hora que terminou, falou, ora, ela fez duas. Se ela fosse pagar o normal mesmo, era de 4 mil a 4.500, que ela falou, né? Teve a facilidade lá por parte do hospital da doutora Efigênia, da casa de saúde, né? Foi. Ela falou desse jeito para mim, né? Uma pessoa também que presta esse serviço solidário aqui no município do Ipô. É, a doutora Efigênia. A família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.